Um prazer, vou te conhecer Sensação, que a gente tem a ver Agora já não importa mais Agora não me importo mais Mas você, já nem quer saber Situação, difícil de entender Agora já não importa mais Agora não me importo mais Se podia me dar um beijo, mesmo assim Sei que você não ama, mas gosta de mim Mesmo assim Sei que você não ama, mas gosta de mim Mesmo assim Você podia me dar um beijo, mesmo assim Sei que você não ama, mas gosta de mim Mesmo assim Você podia me dar um beijo, mesmo assim Sei que você não ama, mas gosta de mim Agora já não importa mais Pois agora não me importo mais Um prazer, vou te conhecer Sensação, que a gente tem a ver Você podia me dar um beijo, mesmo assim Sei que você não ama, mas gosta de mim Mesmo assim Mesmo assim Você podia me dar um beijo, mesmo assim Sei que você não ama, mas gosta de mim Agora já não importa Agora já não importa mais Agora já não importa Agora já não importa Agora já não importa mais